Ei, Deus! DJ! Vamos lá! Me larga... Você pode me largar, por favor? Me larga! Meu filho, eu tô relaxada. Você tá me machucando. Para de me apertar. Dá licença, me larga. Mas que mania que você tem de querer ficar no gado carlinho, né? Meu filho, a comparação é péssima. Você é muito pequenininho aí nessa cama. O que você quer comigo? Você não disse que tinha urgência pra falar? Agora olha aqui, se for pra ficar fazendo chantagem pra falar que fui eu que organizei aquele programa de TV, você tá muito atrasado. Ele já sabe de tudo. E eu achando que ele tava demorando pra sacar. Aí, martelo. Aí, capeta. Pode vazar. E não esquece de cobrar aquela continha lá com o Reis, não. Pode deixar. Vaza! Dá licença, por favor. Quero conversar com você. Nossa, mas você tá cheirando, hein? O que tem a ver com isso? Meu amado. Quando você fica aí, sabe, queimando seus neurônios com essas drogas, você bem que podia me ajudar, né, no próximo passo da reeducação do Carlão. Caraca, vai ter mais tiro? Vai. E de Magno 44. Só que eu não sei se eu vou usar você ou não. Porque eu acho que você vai ficar muito feliz de ferrar com o Carlão de novo, né? Ah, lembrei. Preciso de um favor. Por favor, avisa lá pros amigos bicheiros que aquele papo de que a polícia vai ocupar tudo que é morro é só papo de eleição. Não vai ter. Só queria esse. Eles vão gostar de saber disso. Mas quem quer mesmo te tirar daqui é o Carlão. Ele tá morto. Você matou. Isso, tá com inveja? Ele tá doando tudo. Por tua causa, agora eu vou ter que tomar mais cuidado. O cara não tem mais nada a perder. Agora tá maluco. Até me sequestrou. Tô com medo que eu esteja dormindo e ele apareça aqui. Ah, então quer dizer que você andou sonhando com o Carlão vindo atrás de você. Você tá sentindo mais falta dele do que eu, né? Cansei dessa brincadeira. Vem cá pra ver quem gosta de barbado, vem. Ô, meu filho, olha só. Nós dois somos viúvas do mesmo cara que não tá nem aí pra gente. Olha que coisa. Não. A minha ele odeia. Ah, é? Até terminar o dia, eu passo na sua frente. Valeu!